Fala pessoal, beleza? Então galera, na verdade esse vídeo aqui é interessante pra você que mudou a senha do roteador então tem alguma impressora que você queira adicionar na Wi-Fi, certo? O primeiro passo é da seguinte forma eu tenho uma Epson AL 4160, né? Nós vamos aqui no Google e vamos baixar o drive dela já ter feito um teste aqui, já baixei beleza, aí tem essas opções aqui alguns sites aqui na lista e nós vamos escolher a impressora em questão então vamos lá Epson L4160, certo? E aí tem aqui as funções do site ele vai abrir drives recomendado esse tem um utilitário de pacotes aqui que é drives utilitários é o que eu mais utilizo temos aqui que são drives específicos ou drive completo, utilitários e também tem o firmware que é a atualização do chip da impressora eu baixo esse aqui você clica aqui e já vai baixar diretamente só que eu não quero porque eu já fiz até o download e aí eu estou na parte de instalação pessoal, é o seguinte botão direito aqui executar como administrador, certo? e nisso você clica no botão sim aqui eu vou fazer o procedimento que eu mudei a senha da wifi do meu roteador e aí caiu a configuração da impressora eu não estou conseguindo imprimir diretamente no celular e às vezes nem precisa ela está no wifi, mas ajuda o importante é que ela esteja na sua rede então, o que acontece? aqui tem essas opções de cancelar o ok para continuar então vamos em ok ok? daí ela vai fazer aqui a descompactação na pasta temporária e aí galera o que acontece? você, de antemão vai ter que usar um cabo USB temporário beleza? aqui tem o idioma e tal vamos deixar português mesmo contrato de licença tem um monte de software aqui de utilitário manual eu não quero nada disso aqui vou permitir que o Windows desbloqueie, né? tudo bem vamos lá me instalar aí ela está procurando o driver mais atualizado na internet e já começou o processo aqui, né? vamos aguardar mais um pouco aqui eu estou no notebook da recepção da loja, certo? pessoal então vamos clicar em próximo aqui está perguntando se a tinta já está carregada normalmente seguido a instalação aqui é na primeira instalação como já tem tinta vamos clicar em próximo conexão sem fio ou USB eu quero conexão sem fio configurar ela pela primeira vez se eu já tivesse com a impressora associada na minha rede eu escolheria essa opção se fosse um computador novo por exemplo, né? mas no caso eu quero essa opção aqui porque eu desejo que minha impressora seja resetada as partes de configuração, né? também é possível você fazer manualmente lá mas não é meu interesse aqui eu quero fazer via software seleção do método de configuração usar o painel de controle da impressora para conectar uma rede ou um cabo USB temporariamente eu prefiro aqui por enquanto certo? essa impressora dá pra fazer lá, né? através do painel mas não quero vamos clicar aqui, né? está perguntando se você deseja instalar não sei o que vamos lá prosseguir conexão com a impressora o cabo USB já está encaixado ali vamos aguardar ela fazer a busca, né? e aí aqui está falando conecte o cabo USB da impressora Epson tal, 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 né? já está encaixado eu vou aguardar mais um pouco o normal é você estar com ele fora sabe, pessoal? e aí você encaixa para ela reconhecer na hora que você plugar, né? mas até o momento vamos deixar aqui para ver se dá algum erro ou se ela já vai reconhecer ok? vamos esperar aqui mais um pouquinho certo a impressora começou a movimentar ali mas demorou, galera normalmente não demora tanto tempo assim eu vou tirar ah, até que quando eu ia tirar o cabo ali mas não foi necessário não demora um pouquinho as anteriores não demorava muito a questão da rede, né? ela vai pedir aqui algumas algumas funções configuração da rede pronto aqui ela vai mostrar, né? a parte de do nome da rede e tal no caso aqui eu vou querer é h mais informática eu não estou vendo ela aqui, né? porque tem esse aqui que é nosso também mas não é essa não apareceu aqui não vamos colocar aqui no clientes mesmo continuar a senha de clientes é clientes cliente feliz né? no caso seu aí pode ser diferente ela vai implantar a minha rede certo, pessoal? não detectou a minha Wi-Fi que eu desejava, né? que seria essa daqui mas vamos manter assim dá para digitar manualmente também mas não quis fazer esse processo ok instalação em progresso aqui, né? isso é bem legal pessoal porque às vezes a pessoa um cliente um amigo até você mesmo pode mudar a senha da Wi-Fi e às vezes a impressora para de para de funcionar né? vou até parar aqui porque era para ser uma impressão né? que não era pronto aqui eu já pedi para remover o cabo USB mas não é necessário por enquanto né? que eu não vou retirar é... vou mandar uma página de teste aqui só para testar mesmo né? peraí vocês viram como ela é vindo né? para vocês observarem aí nas guardinhas aí então ela está imprimindo ok? pronto galera basicamente é isso aí e aí e aí e aí e aí